O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. Graduado em Processamento de Dados pela UFPR e Mestre em Engenharia de Software pela Universidade de Nice, o professor Marcos Esfer Sunier também concluiu doutorado e pós-doutorado na França. Um dos mais importantes especialistas na área da ciência da computação no país, ele é o fundador do Centro de Computação Científica e Software Livre e desde 2013 dirige o setor de ciências exatas aqui da UFPR. Professor, seja bem-vindo ao Persona. Obrigado, obrigado pelo convite. Professor, é nascido aqui em Curitiba? Sim, eu nasci aqui em Curitiba, estudei aqui todo o colégio e depois a graduação também, acabei fazendo vestibular e entrando no curso de Processamento de Dados da Federal mesmo. Por que essa escolha por Processamento de Dados? Então, os cursos de Informática, de maneira geral, eles apareceram assim no final dos anos 70 aqui, né, período militar, etc e tal, e era assim uma alternativa àqueles cursos mais tradicionais de Engenharia, Medicina, Direito, etc e tal. Então, era uma coisa mais ousada, assim, fazer Processamento de Dados. Era super concorrido, eu me lembro que na época a nota de corte do Processamento de Dados, ela, na Matemática e Física, ela era até mais alta que da Engenharia Elétrica, que era das engenharias mais concorridos. Então, tinha uma série de desafios, né, a novidade da informática também. Então, foi isso que me levou a fazer o Processamento de Dados na época. E já tinha envolvimento quando criança com essa área? Como é que tinha uma tendência para isso? O que que... Não, assim, isso era 82, né, então não tinha computador pessoal, não era uma coisa difundida, mesmo que eu pude acompanhar toda a evolução, que é um privilégio, né, acompanhar desde o nascimento, assim, praticamente, em Curitiba, na informática, em rede, internet, e-mail, etc e tal. Quando a gente fez a graduação, a gente programava com cartão perfurado. Então, a gente acabou fazendo toda a graduação, todo o pessoal que entrou, embora fosse um pessoal de altíssimo nível, os alunos, o curso era muito jovem, não tinha equipamento. E a gente, não sei se vocês já viram, ao invés de você digitar um programa no teclado, você coloca um cartão perfurado, aí tem uma leitura desses cartões, que daí processa o teu programa e dá o resultado, que era coisa, assim, dos anos 60, que a gente vê em filme e tal. E a gente teve que cursar todo o processamento de dados sem praticamente tocar no computador, só a parte teórica, etc e tal. E os computadores eram gigantes naquele tempo? Isso, eram os mainframes, né, aqueles... A Federal recebeu a doação de um digital PDP-11, que era idêntico à da Telepar, na época. E era muito interessante, porque eles compartilhavam processamento, ou seja, alguém da Telepar, quando precisava, usava o da universidade, a universidade, quando ia processar o vestibular, usava também o da Telepar, tinha uma cooperação com eles e tal. Mas eram todos aqueles mainframes, que a gente chamava, os grandes computadores com terminais. Aluno não tinha direito a terminal, só de vez em quando, assim, era só por cartão mesmo. Uma coisa totalmente diferente do que é hoje, né? Completamente diferente. Era inimaginável? Você tinha ideia que, naquele tempo, que a gente ia chegar a essa realidade? A gente já tinha uma noção de que a computação estava excluindo, tanto é que muita gente escolheu fazer informática por causa disso. Apostando nisso. Apostando nisso. E depois também tinha a questão, assim, que também me atraía, que é o cientista da computação, né, que é o que a gente se chama hoje, é um cara que, ele está sempre voltado para resolver o problema dos outros, assim, né? A gente tem um resolvedor de problema. Então, a engenharia tem um problema grande, uma indústria tem um problema grande de corte de madeira. A gente está sempre adaptado, estudando, como resolver, num tempo razoável, de uma maneira melhor, potencializar a indústria resolvendo os problemas. Esse que é o perfil do cientista da computação, de maneira geral. E o período na França? Por que a França? Então, a França, primeiro, porque a pós-graduação na França, ela sempre foi gratuita e tinha mais uma facilidade de inscrição. A informática, porque era muito jovem, né, não tinha pós-graduação aqui no Brasil, né? Então, eu queria fazer pós-graduação, eu sempre tive, de família, assim, o entendimento da educação como grande elemento transformador, né? Dos meus irmãos, quatro fizeram doutorado, na verdade. Então, a gente sempre investiu muito em educação, né? Investiu a... pensou a vida, a própria vida baseada na educação, né? E daí, tinha, queria fazer esse mestrado e na França tinha, no sul da França, tinha uma região chamada Sofia de Polis, que reunia as melhores empresas, fabricantes de computadores da Europa. Eles estavam tentando fazer uma Silicon Valley europeia, né? Que ficava ali no sul, perto da Universidade de Nice. E a Universidade de Nice oferecia um mestrado dentro dessa Silicon Valley, que chamava Sofia de Polis. E é lá que eu fui fazer o mestrado, me sentia traído. Escrevi, fiz a inscrição e cursei o mestrado lá. Como é que foi esse período por lá? Foi ótimo, assim, quer dizer, eu saí de um local onde a gente não tinha nem contato com o computador e fui onde tinha uma abundância de equipamentos e tal, já estava surgindo e-mail, as máquinas já eram conectadas via rede, isso em 85, 86, né? Eu já tinha e-mail, já tinha... uma máquina já conversava com a outra. Então, tinha toda essa abundância de tecnologia que eu não tinha aqui. Também eu pude fazer uma espécie de residência dentro da Rony Melbu, que era uma multinacional francesa que trabalhava com construção de computadores também, né? Eles tinham mais ou menos 7, 8% do mercado. Então, eu pude também ter contato com uma empresa de ponta, assim, nesse período do mestrado. A sua especialização foi em banco de dados? Em banco de dados. Tanto no mestrado quanto no doutorado eu continuei com a área de banco de dados. Por que a sua opção? Então, banco de dados, primeiro, ela é uma área muito abrangente, assim, ela trabalha grande massa de informação, trabalha, assim, muito com modelos estatísticos, né? Mas, principalmente, eu me interessei pela parte de integração de banco de dados, integração de sistemas, né? A ideia de que você poder fazer vários sistemas concebidos de maneira diferente, poderem conversar entre si e dar respostas de uma maneira única, etc. Isso é o que mais me atraiu. Aí, além do mestrado, doutorado e pós-doutorado também na França. Isso, daí o doutorado... Foi um período seguido ou foram... Foi seguido, foi seguido. Eu terminei, eu praticamente fiquei 9 anos na França. Eu cheguei a lecionar também um tempo na Universidade da Borgonha, em Dijon. E eu entrei em contato... Quando eu estava na Rony Elbu, eu tenho contrato com o Stefano Spacapietra, que era um grande nome da área de banco de dados. Ele já estava indo para ocupar uma cátedra de banco de dados na Escola Politécnica de Lusânia, na Suíça. E daí eu acabei me correspondendo com ele e fiz a tese no laboratório dele. Eu fiquei alojado ali na Universidade de Borgonha, mas ia sempre para Lusânia no laboratório dele lá também. E aí o retorno para o Brasil, quais foram os caminhos? Então, daí o retorno para o Brasil também, apesar de eu ter a possibilidade de ficar lá, eu tinha tido uma bolsa da CAPES, do governo brasileiro. Então, sempre fica aquele... Eu já tinha me formado aqui na Federal. Então, dá aquele sentimento, eu tenho que retribuir de alguma forma o investimento que foi feito em mim. Daí eu... Ah, vou voltar para a Federal. A Federal estava assim... Eu fui o terceiro doutor a chegar aqui, até com uma bolsa recém-doutora do CNPq, que justamente fazia esse trabalho para tentar trazer os doutores para voltar para cá. E daí foi todo um trabalho para criar um programa de pós-graduação, que não existia. Daí nós criamos o mestrado e depois o doutorado. Eu cheguei a ser coordenador de pós-graduação também, durante a criação do doutorado, que é o primeiro doutorado público na área de computação do Estado do Paraná. E a gente tem trabalhado muito na formação do... Praticamente, a maioria dos docentes em Ponta Grossa, Pato Branco, fizemos uma cooperação com o Maringá, que também ajudou a formar o mestrado lá de Maringá, com a UEL em Londrina, temos muito contato com a UniOS. Então, a gente é uma liderança regional dentro da pós-graduação em informática aqui no Estado. Aí teve uma passagem pela CCE, o centro... Isso, eu dirigi o centro de computação eletrônica. Ali, eu sempre tinha uma visão muito prática, até que resultou depois na criação do centro de computação científica e software livre, de que esse repasse do conhecimento que a gente vai gerando na pós-graduação, a gente sempre tem que encontrar um meio de aplicar esse conhecimento. E a universidade, para mim, sempre foi um ótimo laboratório. Então, eu tinha... Eu falei que eu trabalhei com a integração do banco de dados. Então, eu tinha uma metodologia de integração do banco de dados. Eu apliquei na universidade. A gente conseguiu definir uma base única na universidade. Chegamos em 2001 a automatizar, inclusive, o que equivale hoje à progressão automática. Coisas que acabou se perdendo na... Eu saí do centro de computação, virou politicamente a universidade, a oposição ganhou na época, eles não continuaram o projeto. A gente chegou a ter todos os temas de informação da universidade completamente integrados. Então, o centro de computação, na época que eu dirigi, me serviu para isso, para acordar que o que a gente estava gerando ali de conhecimento poderia ser muito bem aplicado na universidade como um todo. Teve outros sistemas também de bibliotecas? Então, aí as coisas começaram a fluir. Então, a partir daí nós criamos a biblioteca digital, já com tecnologia de software livre, que atende hoje todas as dissertações da universidade. Foi um projeto meu dentro do departamento de informática. Depois apareceu um novo projeto das revistas científicas e eletrônicas. Hoje, se eu não me engano, já tem 58. Todos os revistas científicos da Federal do Paraná também derivam desse projeto. A gente também tem, dentro desse centro de computação, a gente tem o maior portal de projetos de software livre do Hemisfério Sul. São quase 200 mil projetos que estão disponíveis ali no nosso conjunto de servidores que nós temos. Abrimos também, a gente coopera muito na parte científica, por exemplo, com o pessoal da bioquímica, o projeto Genoma, o professor Fábio Pedrosa. Então, o Genoma é um gerador de uma massa de informação muito grande e muito rápido. E eles precisam de máquinas que não são muito fáceis de serem configuradas. Máquinas que precisam de 4 terabytes de memória, vários núcleos de processamento. Então, não é uma informática convencional. Então, a gente trabalha junto para eles poderem processar os dados do Genoma lá no centro de computação. Então, a gente trabalha bastante com eles ali. A gente trabalha também com os físicos. Os físicos também são grandes consumidores de equipamento de informática, para simulações. Também eles usam o nosso centro ali. Esses projetos aí, qual foi o mais desafiador? Então, o grande projeto nosso que acabou levantando o centro de computação científica foi o Paraná Digital. O Paraná Digital, a Secretaria de Educação colocou para nós um grande desafio. Queriam colocar laboratórios de informática em todas as 2.100 escolas públicas que eram gerenciadas pela Secretaria Estadual de Educação, mas o dinheiro que o Banco Mundial dava para isso não era suficiente para todas as escolas. Então, primeiro, a gente tinha que poder ter uma licença de uso livre de software. Não podia pagar o software. Então, para nós, caiu do céu. Vamos usar Linux, software livre, desenvolvemos um Linux específico para o governo do Estado. E o outro problema era comprar as máquinas. Então, a gente já conhecia um projeto que a gente recuperou da Alemanha, que era um protótipo de se criar uma maneira de utilizar 4 monitores, 4 teclados e 4 mouses em uma única CPU. Na época, as CPUs, e até hoje, em geral, elas têm sobra de poder de processamento. Então, se você consegue colocar, elas conseguem fazer 4 pessoas trabalharem ao mesmo tempo em uma única CPU. É quase subutilizado. É quase subutilizado. Ah, então vamos criar um software que é capaz de gerenciar isso. Então, gera 4 monitores. E as pessoas trabalham independentemente, elas nem sabem que elas estão trabalhando com uma única CPU. E essa tecnologia que a gente gerou, ou seja, a gente pensou em viabilizar o Paraná Digital, que daí realmente viabilizou, caiu muito o preço do custo do laboratório, do computador, que você já não pagava o software, e a gente praticamente diminuiu para o 40% o custo do hardware. Aí viabilizou colocar em todas as escolas, mas teve uma segunda consequência, você vê que a tecnologia a gente vai gerando e depois a gente descobre a utilidade, que era o fato de só precisar de uma tomada, e não 4 tomadas. E as nossas escolas, muitas, já tinham o problema de infraestrutura elétrica. Eu lembro que na época, a gente acabou, a BBC elegeu os melhores projetos de software livre do mundo, na época e tal, e o nosso projeto foi premiado pela BBC. Daí eu fizemos uma entrevista, passou no mundo inteiro, no canal da BBC, e uma ONG na Alemanha ligou para nós que eles queriam colocar o laboratório de informática no Afeganistão, que eles estavam, a ONG estava tentando recolocar lá, e não tinha infraestrutura elétrica para aguentar um laboratório nas escolas. E daí eles queriam o nosso projeto justamente por causa do problema de tomada. Não era nenhum problema de comprar desse som, porque eles tinham dinheiro para comprar um outro computador. Só que eles chegavam no Afeganistão e não tinham tomada suficiente. Eles queriam a nossa tecnologia para os avanços. Nós pensamos em uma questão de economia de equipamento e acabamos batendo. Isso foi replicado lá. Eles pegaram a tecnologia para usar lá. Como tudo que a gente faz é aberto, é tudo Creative Commons, eles pegaram e reaplicaram, adaptaram e usaram lá. Bacana. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta hoje recebendo o professor Marcos Esferso Sunier. Professor, o senhor é fundador do Centro de Computação Científica e Software Livre. Como é que foi essa iniciativa? Então, junto com um grupo de professores do Departamento de Informática e de Física, a gente já consciente do movimento que existia no mundo inteiro, que a gente chamava de movimento de software livre, que pregava o compartilhamento, principalmente das inovações na área de software, ao invés de se ficar freando o desenvolvimento da computação com licenças, extensões de uso, etc. Já tinha esse movimento de compartilhar tudo. A gente sempre teve essa cultura de compartilhar e é o surgimento da Microsoft que acaba criando a cultura do software de mercado, software vendido por licença, etc. Mas ainda tinha muita gente que achava que a gente deveria, que fortaleceria mais a área de informática com essa filosofia de compartilhamento. Então, a gente resolveu, nós, tinha um pessoal na USP que até hoje também trabalha com isso, a gente foi meio inovador nisso no Brasil. Então, a gente já começou a usar software livre de maneira geral nos laboratórios da informática, passamos para física, passamos para estatística, passamos para filosofia. Hoje até Palutina usa softwares que nós desenvolvemos para laboratórios e acabamos abrindo isso para a universidade. Vamos gastar menos com software comprado, depois tem softwares de, um que se chama R, que é um ótimo software aberto também para uso de estatística e tal. Então, aquilo foi um elemento agregador da criação desse centro. Vamos trabalhar sempre com informação pública, sempre com transparência. E até quando a gente fez, que eu dizia no bloco anterior, o multeterminal, muita gente dizia, não vamos patentear isso? Eu falo, não, não vamos patentear isso. A ideia é ser replicada. O que é dentro da nossa filosofia é de compartilhamento sempre do que a gente faz. Foi com esse ideal que a gente criou o Centro de Computação Científica e o Software Livre. Computação Científica pelo lado dos físicos e o Software Livre pelo nosso. Quando as pessoas ouvem Software Livre, elas ainda têm um pouco de resistência? Eu acho que hoje menos. Acho que várias distribuições de Software Livre, como o Ubuntu, é um projeto que aproximou muito o uso de Software Livre para o usuário leigo. O Linux antigamente era um sistema operacional considerado um pouco difícil para um usuário leigo. E hoje você instala qualquer pessoa que saiba apertar o botão de próximo, próximo, próximo e concluir, consegue instalar um sistema Ubuntu num desktop. Então facilitou muito e as pessoas usam o Software Livre sem saber. Usam Firefox, usam várias distribuições de software muito populares que são abertos e livres. E que outros benefícios com o Software Livre as pessoas podem ter aí no dia a dia? Então, o barateamento do coisa, se você tem um serviço melhor por um menor custo, você também, do ponto de vista dos alunos que nós formamos, o Software Livre valoriza muito mais o profissional da informática do que o produto construído. Então, é mais ou menos a ideia que o Linux tem, que se existe um problema, como todo software é aberto, se o profissional for bem informado, ele sabe resolver o problema. Quando o software é vendido fechado, tem certas coisas que o profissional não tem acesso. Então, às vezes, tem problemas que realmente ele não consegue resolver. Só que quem trabalha com o Software Livre não tem desculpa. Então, já a abordagem do profissional à solução do problema já é outra. Ou seja, ele já se convence que ele tem que resolver o problema. E como é que vem sendo o trabalho lá no centro? Então, a gente desenvolveu, como eu falei, o Paraná Digital foi algo que acabou mostrando, inclusive, a vocação que a gente tinha nessa área de informática na educação. E, principalmente, uma segunda coisa, um segundo aspecto que tinha no Paraná Digital, que era o fato da gente poder administrar máquinas no interior do estado a partir de Curitiba. Então, como estavam todas conectadas as escolas, a gente poderia, por exemplo, a Secretaria de Educação queria que fosse instalado um novo software em todos os laboratórios. A gente fazia isso à noite e, no dia seguinte, estavam todos os laboratórios instalados. A tecnologia, depois, a gente passou para o Celepark e passou a usar. Isso acabou estraindo a atenção do MEC. O MEC tem um projeto até hoje, que é o Proinfo, que hoje já chegou em 500 mil máquinas. Então, hoje, a gente tem no Brasil 500 mil instalações do Linux Educacional que nós desenvolvemos aqui. Fora isso, a gente também desenvolveu uma tecnologia de monitoramento de máquinas. Então, a gente tem um agente de monitoramento funcionando em cada máquina. E esse agente de monitoramento, ele consegue identificar, por exemplo, se alguém mexeu na máquina e tirou memória, se o disco está falhando para avisar para arrumarem o disco, etc. E, principalmente, o MEC tem uma noção da efetividade do projeto. Ou seja, ele comprou 10 computadores, os computadores estão cumprindo a finalidade, os alunos estão usando, está sendo usado a sala de aula ou está fechado. O MEC sabe se o computador está ligado ou está desligado. Então, a gente tem um painel, uma central mesmo de monitoramento que é usada pelo MEC, que é o Proinfo Data que nós desenvolvemos. Do MEC, aquilo foi para o Ministério das Comunicações, que estava querendo implantar um projeto de cidades digitais, de colocar um anel de fibra ótica em todas as cidades com menos de 50 mil habitantes. A gente sabe que menos de 80% das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros, não tem nem fibra ótica chegando. Então, nós estamos com um atraso imenso com relação a isso. Mas eles viram essa nossa tecnologia. Primeiro, o uso de software livre também na administração municipal. Segundo, nas escolas, administração municipal, etc. E segundo, essa nossa questão do monitoramento. Então, também medir a efetividade dos projetos do Ministério da Comunicação. Então, entrar nos telecentros, cidades digitais, etc. Esse central de monitoramento do Ministério das Comunicações acabou sendo premiada pela CGU como o melhor site de transparência ativa. Eles tinham um prêmio Boas Práticas da CGU. Tem ainda, né? Acho que está na quinta edição. A gente ganhou o melhor site de transparência ativa do governo federal com esse projeto. Então, agora a gente tem projetos com o Ministério das Mulheres e Inclusão e Igualdade Racial, Superintendência da Presidência da República, Secretaria Nacional da Juventude, desculpe, da Secretaria da Presidência. Trabalhamos junto com o setor de educação num projeto da Ministério da Cultura, etc. Então, o Centro de Computação Científica abriu para nós várias portas. A gente está se consolidando como Centro de Referência Nacional na área. São os ministérios que procuraram um centro para desenvolver esse... Sim, eles acabaram vendo as soluções e vendo que a gente dava a resposta. Quer dizer, a gente também traz para a universidade... Hoje a gente tem, desde 2003, a gente mantém 50 bolsistas de graduação e pós-graduação permanentemente rodando no centro. 14 professores pesquisadores no centro. Então, o centro, numa dimensão acadêmica, isso é muito grande. Você conseguir manter tanto professor pesquisando. Então, tem essa questão interdisciplinar também que atrai muito. A gente é capaz de fazer funcionar vários tipos de projetos. E esses cidades digitais, como é que está o andamento? Os cidades digitais, a previsão é chegar em 340 cidades com anel digital. Eles agora estão chegando em 120 cidades. Estão inaugurando as cidades, etc. e tal. E tudo está sendo monitorado aqui na Federal. A gente tem todos... Cada ponto que é instalado, como que é usado. Se colocou um ponto de acesso numa praça pública, a gente sabe se está sendo usado, não está sendo usado. Que é uma coisa que a CGU sempre vem dizendo. Você tem que medir a efetividade da política pública. Não basta só você comprar o computador mais barato, etc. Você tem que usar esse equipamento para a sua finalidade e bem. Então, é isso que a gente está centrado. São vários projetos aí, bastante importantes. Essas parcerias se fortalecendo. E o senhor criou o centro lá atrás. Como é que é assistir hoje a esse sucesso do centro, a essas coisas acontecendo? Então, é um privilégio. Como eu falei no início, eu saí desde o cartão perfurado. Hoje a gente tem um centro que tem 1.300 núcleos de processamento. Tem uma saída de 10 gigabits por segundo de internet, que é a maior saída científica aqui do Estado. Então, a gente vê essas coisas, esses vários projetos acontecendo. Então, você acompanhar toda essa evolução é um grande privilégio. Você saber que é possível você desenvolver conhecimento dentro da universidade e fazer com que a universidade faça uso disso. Você primeiro vê a universidade como um grande laboratório, mostrar soluções através do estudo. Porque muita coisa dentro da universidade, no funcionamento dela, ela precisa de um tempo maior de reflexão para você encontrar soluções. Às vezes tem coisas meio imediatas, assim, preciso fazer um sistema que resolva o teu problema, preciso testar uma nova política na graduação. Mas a maioria das ações que a gente tem que tomar, elas precisam de uma reflexão maior. E você ter, por exemplo, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado dedicado a esse tipo de coisa, às vezes pode trazer uma vantagem para a universidade que de nenhuma outra maneira você vai conseguir na própria administração, você não vai conseguir isso. Então, essa simiose, a academia gerando conhecimento e a universidade reaproveitando esse conhecimento na própria universidade, que é uma coisa que eu acho que eu consegui fazer muito bem. Eu sei que as pessoas sempre me dizem que o maior legado da minha carreira é mostrar como você pode encaixar o que você gera, o conhecimento dentro da própria universidade, dentro do teu município, dentro do teu estado, etc. Porque senão a pesquisa pode ficar uma coisa muito distante da nossa realidade. Então você tem que segurar um pouco o cientista. Quer dizer, é importante a pesquisa básica, um matemático pode desenvolver uma novidade que vai ser usada só daqui a 30 anos e a gente nem sabe para que vai servir. Como eu dei o exemplo do multeterminal, isso é a própria tecnologia. A gente gera alguma coisa e depois vê exatamente qual é a maior aplicação dela. Mas a gente tem que ter esse foco. Quer dizer, a gente tem que desenvolver conhecimento e saber onde que ele vai ser aplicado. Quais são os próximos projetos, os próximos planos? Então, eu estou agora na direção do setor de ciências exatas. A gente tem feito vários estudos tentando principalmente resolver o problema da evasão na área de exatas. A gente sabe que a exatas é um setor que tem quase 250 professores, praticamente todos em dedicação exclusiva, que vivem na universidade dia e noite, grandes pesquisadores e tal, que puxam muito a qualidade lá para cima. Ao mesmo tempo, nós temos cursos que, embora sejam estratégicos para o país, quer dizer, profissionais, licenciatura de física, licenciatura de química, são as duas que têm maior demanda no país. A gente tem, assim, muita dificuldade de motivação, os cursos têm pouca procura, até porque também o salário quando sai e tal. Então, a gente está trabalhando muito dentro das atas, como combater a questão da evasão, como conseguir que um aluno que entra na universidade com pouco menos de condições de seguir, como é que a gente dá esse apoio para ele conseguir se virar e conseguir se formar. A gente tem feito uso também de todo um ferramental tecnológico, que a gente tem essa facilidade, tem um portal de cursos abertos, a gente já está filmando os professores e colocando no ar, a gente já tem cinco disciplinas filmadas inteiras, onde o aluno pode chegar lá e assistir essa disciplina. Então, a gente acredita que o futuro da universidade, ela está muito ligado à capacidade de usar essa tecnologia no ensino. As ferramentas estão aí e tem que ser usada. O aluno está cada vez mais acostumado a trabalhar à distância, a trabalhar e resolver exercício por partes. É como usar o smartphone, você passa o problema de matemática, ele não senta e resolve tudo, ele resolve um pouquinho, depois ele volta e resolve mais um pouquinho. É como a gente está acostumado com o conteúdo de televisão. Isso, exatamente, como a televisão. Vai de pouco a pouco e você vai... Então, a gente tem que ter esse tipo de ferramenta, tem que se adaptar à sociedade que está evoluindo. Acho que a universidade tem que ter esse papel. Por outro lado, isso não é uma substituição. A gente já tem vários estudos nos Estados Unidos que o uso maciço de tecnologia, o excesso de ensino à distância, ele pode também comprometer, porque o aluno também precisa do contato com o colega. Essa interação. Principalmente o aluno intermediário, ele precisa, ele não vai aprender tudo vendo uma aula, pelo melhor que seja, a vida do aula, ou assistindo a aula presencial com o professor, ele não vai aprender tudo no livro, ele vai aprender muito nesse contato. A gente vê muito, assim, nas bibliotecas da universidade, quer dizer, o pessoal passou a emprestar menos livro, porque existe muito livro eletrônico, que existe muito acesso à internet, mas não parou de ir na biblioteca. Porque eles vão na biblioteca, pegam o livro, sentam e estudam sozinhos. Então, esse contato de um estudante com o outro é uma coisa muito importante que a gente também não pode perder de vista. Então, acho que a gente começar a fazer uso de tecnologia, facilitar a vida, facilitar o aprendizado pela tecnologia, mas não esquecer que esse contato tem que existir. Tem que saber conciliar. Exatamente. Certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Marcos Sfer Sonier. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns pelo programa aí. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. A pessoa volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho